Então galera, hoje estou aqui pra trazer a primeira parte do resumo aqui sobre a nova DLC Bikers Que acabou de chegar aqui no GTA hoje no dia 4 de outubro Então galera, pra começar aqui, essa aqui é a minha sede Aqui tem bastante espaço, eu gostei pra caramba disso daqui de ter uma sede Tem várias salas aqui, como por exemplo um banheiro Que não sei se dá pra tomar banho aqui, provavelmente não, porque não tem chuveiro Vamos ver o que tem mais aqui, acabei de descobrir esse banheiro, nem sabia que tinha Aqui tem a escada que vai subir lá pro segundo andar, que o segundo andar é onde fica as coisas Tipo, é bebida, sala de estar aqui, essa aventura aqui é o que escolhi pra pôr aqui Aqui tem televisão, muito dinheiro no chão, vocês podem ver, eu não sei se deve ter cofre aqui também Aqui dá pra colocar música pra tocar, qualquer tipo de música que tem aí no jogo O que mais que tem aqui? Aqui tem um bar, dá pra me pedir uma bebida, que é o que eu vou fazer agora Que eu acho que dá pra escolher Não, aparentemente, eu achei que dava pra escolher uma delas ali É, pra poder tomar, mas não, não deu pra escolher não Deixa eu ver, aqui tem uma mesa, né, que, que que é isso aqui, que apareceu aqui Beber uma cerveja, o que mais tem aqui é bebida, né, que é o estilo de moto Aqui jogar dardos, coisa da hora, né, que não tem, geralmente não tem dentro das casas esse tipo de entretenimento Agora vamos pro que interessa que são as motos, velho Nesse episódio aqui eu vou tá mostrando aqui as motos, saindo com todas elas, fazendo test drive Inclusive eu já tunei todas, falta só três que não couberam aqui na garagem Mas depois eu também vou tá trazendo a parte, beleza? Então vamos lá, vou começar aqui primeiro com essa rakuchou aqui, modificada Que nessa versão que ela tá aqui, ela tá versão drag, que ela anda pra caramba Deixa eu ver que horas que é São sete horas da manhã, então vai tá claro lá fora Nossa, meu carinha tá bêbado, mano, what the fuck Olha que bugado Nossa, vamos ver aqui, ó Já logo com a moto aqui, ó Essa moto anda pra caramba, mano Ela é drag mesmo, moto de arrancada A gente vai tá fazendo test drive nela aqui agora Eu vou ficar quieto pra vocês terem ouvido o som Bom, a segunda moto é essa daqui, ó Aqui o nome dela é Shih Tzu Delfair Eu vou fazer um test drive nela aqui Deixa eu sair com ela Deixa ela parecendo uma moto de Star Wars Agora que eu percebi isso Eu pintei ela de branco e pôs um vermelho É, ela tem um romco um pouco misturado das outras motos Nossa, olha que da hora que o personagem fica O painel dela aqui, ó Um painel menor Que tem umas informações no meio ali, mas não dá pra ver Nessa atualização veio vários tipos de motos Veio moto esportiva, moto chopper É, mais uma moto aqui Agora vamos pra terceira moto Bom, a terceira moto é essa moto aqui Que mais parece um triciclo Na verdade é um triciclo meio moto O nome dela é... Peraí, deixa eu ver o nome dessa moto aqui É Nagasaki Chimera Eu nem vi ali no cante da tela Mas tava escrito Vou sair com ela aqui Deixa eu ver Essa moto aqui eu achei que é... Pelo menos eu vi uma foto Que ela tinha tipo de uma parte atrás aqui Nossa, que da hora o personagem do jeito que ele fica Mas eu vi que nessa moto aqui Ela tinha tipo uma carroceria atrás Mas eu não consegui colocar isso não Ah, mentira que dá pra hipnar com isso aqui, velho Eu não acredito Olha que viagem, mano O cara achou mal no grau com a moto aqui Caraca, ela empina melhor que as outras motos, mano Eu não sei se eu caio dela Ó Nossa, que isso, velho Eu voei aqui Vamos tá pegando a quarta moto agora Beleza, a quarta moto aqui então Ela já é mais no estilo chopper Eu achei ela bem da hora Assim, ela é uma das três melhores motos que eu achei Eu vou pegar ela aqui e sair com ela Pra fazer um test drive nela Essa aqui ela já tem um ronco bem de moto potente mesmo, mano Inclusive quando ela fica parada Dá pra ouvir uns estragos no escapamento Deixa eu dar uma volta com ela aqui Eu gostei que no escapamento Sai fogo no escapamento, velho Ela tem um ronco bem da hora A moto combinou com a roupa Olha isso, velho Vamos tá pegando a próxima moto agora Então, essa aqui é a quinta moto É, é a quinta moto Aqui ela já é mais estilo malambreta Deu uma modificada Na verdade, todas as motos aqui eu já tunei Inclusive tem essa versão e tem uma outra esportiva Que eu vou mostrar daqui a pouco Quer ver? Mas olha o ronco dessa moto aqui Inclusive essa moto que eu vou estar usando ela na vida do crime Porque eu já tô com uns projetos aqui pra fazer com essa moto, velho Não tem nem teste drive pra fazer com ela É uma moto sim, bem lenta Então, se eu até eu chegar lá do outro lado Eu gostei pra caramba dessa motinha aqui Eu coloquei até uma mala na trás dela ali Vamos entrar aqui e pegar a outra moto Que já é a outra versão dela Aqui ó, como eu tava falando A sexta moto agora aqui Essa é a versão esportiva da Fagio Que eu vou tá saindo com ela aqui também E tá bem aquelas motos japonesas mesmo Igualzinha Pequenininha E essa daqui continua com o mesmo ronco da Fagio mesmo Eu não sei porque no painel mostra 140 Se essa moto não chega nem 80 Olha a lerdeza dessa moto, velho Não é daorinha essas motos pequenas Tem vários tipos de motos Tem uma moto esportiva que não deu pra mim comprar Que eu vou ter que tá comprando depois Não deu pra comprar porque não tinha espaço na garagem Eu vou ter que vender alguns carros pra poder achar mais espaço Aqui, agora já vai começar as motos chopper mesmo Mais estilo chopper do que as outras Que é a primeira já é essa daqui ó Que é a LCC Avaros Vou fazer um test drive nela aqui fora Eu achei bem daora essa daqui que eu fiz na moto Que eu coloquei uma... Meio que vermelho em volta da roda Combinou bastante com o estilo da moto A placa ali é de lado Olha o tamanho do pneu dessa moto, velho Eu não sei se as outras motos chopper que já tinha no jogo Tem como personalizar elas também Acho que provavelmente sim, né Depois eu vou tá fazendo um teste com uma que eu tenho Essa moto aqui bem daora mesmo Eu coloquei um escapamento maior nela ali pra ficar mais estiloso Vamos voltar lá pra garagem pra pegar a oitava moto Aqui é a oitava moto Agora já é a Western Nightblade Eu acho que é assim que fala Vamos sair com ela aqui Eu gostei pra caramba dessa moto Essa daqui é uma das mais bonitas que veio na atualização Porque ela ficou muito louca, velho Ainda mais com essa pintura que eu fiz aqui, ó Coloquei uns fogo laranja E coloquei laranja na roda também Ela também tem um ronco daora O painel dela aqui é bem diferente das outras motos Eu vou tá tentando mostrar ele aqui, ó Até agora é o mais diferenciado que tem Essa moto aqui é muito louca, bem estilosa Lembrando que tem vários tipos de personalização diferentes Então nunca uma moto vai ser igual a outra Sempre uma vai ter o diferencial De cada pessoa que turmar Essa moto aqui é bem daora Acho que a que eu mais gostei foi essa aqui Vou entrar com ela de volta na garagem e pegar a próxima ali Então, agora já a próxima moto já é essa daqui Que é a Zombie Bobber Eu achei ela daora também Essa daqui eu fiz uma coisa diferenciada antes Só vai dar pra ver aqui fora Eu cromei a moto com a estampa dos Estados Unidos Então dependendo do lugar que tiver Dá pra ver a estampa ali, ó E ao mesmo tempo é cromada Eu coloquei as rodas laranjas aqui Porque eu achei que combinou um pouco Essa moto aqui ela já tem um... Ela já é um pouco diferente das outras Ela tem um guidão maior ali E o personagem é o jeito que ele pilota, velho Deixa eu abrir o viseiro aqui do capacete Aí, agora sim, moleque Olha que moto estilosa, velho E o ronco das motos também tá daora, mano Nossa, vou voltar lá pra garagem e pegar Acho que é a última moto agora A última das 10 que cabe na garagem, né Porque ainda tem mais umas 3, 4 Que eu não deu pra comprar Que eu vou tá comprando depois Entrar aqui de volta Então, essa última moto aqui Foi a que eu fiz mais diferente das outras, cara E também eu vou ter um dos melhores ronco Que é a Westen O Wolfs, Wolfsbane Vamos tá saindo aqui com ela Mano, essa bota aqui foi a que eu mais diferenciei na pintura Você pode ver que ela tá meio que branco Com dourado e cromado, velho Essa daqui eu deixei ela mais estilosa que as outras E ela tem um dos melhores ronco também Se liga no corte de giro dessa moto Ó, vamos dar uma volta com ela Ó o brilho que essa moto tá, velho Na moral De todas as tonagens que as pessoas vão fazer Eu quero ver se alguém vai fazer uma tonagem melhor do que a minha Nessa moto aqui, velho Na moral Vê se não ficou estilosa pra caramba essa moto, mano Quero ver alguém fazer uma moto mais bonita que essa aqui, velho Não tem como As cores combinam certinho, mano Ainda mais no claro Eita Nossa, mano Que isso? Que física louca é essa? Saí voando ali Mas então Aqui a moto foi a que ficou mais estilosa, velho Eu quero ver alguém fazer uma moto mais estilo que essa, velho Ó Na moral mesmo Se quiser copiar o estilo da moto Eu fiz ela aqui, aquele Cor metais Aço 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 não, é Ouro Ouro brilhoso Sem ser o fosco lá O brilhoso e de cor secundária eu coloquei cromado E a estampa É só você ver uma que tem uns fogo branco aí Que vai ficar assim a moto Eu achei bem da hora, velho E não dava pra ver direito lá dentro da garagem Porque é mais escuro lá Mas aqui fora ficou bem da hora, velho Vamos tá pegando aqui Ah, agora acho que acabou as motos, né? Bom, aparentemente acabou as motos Tem mais motos pra comprar que não deu espaço Eu vou tá vendo aqui se tem mais alguma coisa que eu esqueci de mostrar aqui dentro Bom, pra personalizar a moto Você só sobe na moto aqui e aperta pra direita E você vai lá pra dentro lá naquela garagem pra personalizar E pra você poder ter isso daqui Você tem que pagar o quê? Os 480 mil Que é a parte Tipo quando você vai comprar lá no seu apartamento Que são várias partes Nossa, isso aqui eu não tinha entrado não, mano Ah, onde fica até o nome aqui, ó Na lousa aqui, ó O nome da organização Calma, o que que é isso aqui? É... Pressione para a direita Para acessar contratos do motoclube Eu consigo procura-se Operação para resgatar o idiota Ah, nossa Aqui tem várias missões Eu vou fazer isso depois, cara Eu vou ver o que que eu tenho que fazer O que que é isso aqui? Contratos do motoclube Vítimas Formação favorita livre Ah, aqui fica os dados geral Sobre o motoclube Depois eu vou ver se tem que ir com mais certeza Porque eu não faço a mínima ideia de como mexe nisso Aqui é uma mesa para a organização se... Se organizar Para a organização se reunir Igual lá tem no... No escritório E deixa eu ver agora Se tá faltando mais alguma coisa Que são vários cômodos aqui Tem um cômodo aqui na frente Que eu acho que eu já mostrei Que é o banheiro É, sim Aqui eu já mostrei o banheiro Aqui dentro Tem aonde você fica, né Que no caso tem uma cama O PC aqui Que eu nunca acessei Que eu vou acessar agora Que fala que isso daqui É conectado na rede privada Eu quero ver o que é Obviamente para não ser rastreado, né Acho que quem quiser é comprar A carga de armamento Essas coisas Deixa eu ver Para levantar Entre uma sessão pública Ah, beleza Tem que ser sessão pública Para olhar isso aqui Depois eu vou ver o que é No próximo episódio Já vai estar mostrando o que é Trocar de roupa Ah, é o da hora Que ali no ícone ali Da sessão Fica uma motinha ali Eu acho que quando você tiver Com uma guirata Vai ficar outra coisa, velho Ou sei lá Deixa eu ver aqui Não Aqui é a mesma coisa Aqui no escritório Que dá para personalizar o arsenal Para você escolher as armas Que você vai levar Inclusive as armas Vai estar saindo no próximo episódio Agora E vamos estar subindo aqui Para dar uma olhada em geral Aqui em cima o que tem Aqui tem roupa Eu achei que daria para pegar Essas roupas aqui Mas não Inclusive as roupas também Vai no próximo episódio Que eu vou estar passando Lá na loja Aqui fica um quadro Na parede Mostrando toda a hierarquia Da motoclube Que dá para você escolher Os malucos ali Como vice-presidente No caso o presidente sou eu Nossa que foto estranha Que ficou ali em cima Essa tatuagem bugada No meu braço aqui O negócio ficou mó esticadão Provavelmente vai ter um monte De tatuagem nova Depois eu vou lá ver também Aqui tem o controle Paz Normal Uma sala Bebida para cacete aqui Dinheiro para caramba também Tem dinheiro De saco de lixo ali E tem aqui Muitas Muitas sujeiras Isso aqui está bem A cara do Trevor mesmo Esse lugar Deixa eu ver aqui Jornal Com o maluco ali Que o Trevor matou Que eu até falei Eu acho que eu falei Aqui é uma pintura E aqui o bar Para tomar Bebida Normal Mas é isso aí Eu acho que eu já mostrei tudo Agora no segundo episódio Eu vou estar mostrando As roupas E armas E etc Coisa que eu não mostrei Bom Vou ficar por aqui Com a primeira parte Daqui a pouco Eu volto com a segunda Eu acho que eu já mostrei Eu acho que eu já mostrei